Fala rapaziada, beleza? Ufa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra voltar Uma coisa que eu fazia muito antigamente No começo do meu canal eu sempre fazia tipo Especiais, tipo de 10 mil inscritos Eu fazia alguns desafios né Achei que ia fazer o desafio da canela Achei que ia fazer o desafio do wasabi Fiz o desodorante na perna Que até hoje eu tenho uma marca aqui Que não dá pra ver muito bem Mas tem uma marca aqui na perna O desodorante na perna E eu gostava pra caramba de fazer esses desafios E eu quero voltar com ele pessoal Então eu preciso saber de vocês Vocês querem a volta desses desafios aqui no canal? Vocês querem a volta? Se quiserem pessoal, eu conto com vocês Aí nos comentários Falando se querem que eu volte e tudo mais, beleza? E também conto com a avaliação de vocês Porque só assim eu posso saber se vocês realmente Querem a volta dos desafios, beleza? Então galera, deixem aquele like favorito aqui embaixo Pra mim saber se vocês realmente querem que volte Porque mano, tipo, é meio complicado, tá ligado? Tipo, você passa mal e tudo mais Mas é que vocês querem ver, tipo, dá risada com isso, tá ligado? Então eu conto com vocês aí embaixo Se a gente pegar uma meta legal de likes aí Tipo, uns 8 mil, 10 mil likes Eu continuo, beleza? Então vamos arrebentar de deixar o like favorito aí hoje E qual vai ser o desafio de hoje, galera? Bom, eu preparei aqui, ó Pimenta Wasabi Ontem eu pedi sushi E veio wasabi Eu lembrei Mano, por que que eu não faço isso? Ó, vamos pegar aqui o wasabzinho Ai Sai, wasabi Mano, só o cheiro disso, mano Eu vou comer wasabi Que é um tempero japonês, galera Mais pimenta, mano Eu acho que eu vou morrer, velho Acho que eu vou morrer, na moral Vamos ver como que vai ser, beleza? Então é isso aí Se quiserem mais desafios Deixem os desafios aí embaixo Eu gosto de fazer coisa meio hardcore, tá ligado? Eu gosto de fazer coisa meio hardcore Tipo, durante na perna Sabe gelo na mão, tá ligado? Uns bagulho assim Uns bagulho assim Eu gosto de fazer Não gosto de fazer, tipo Negócio de furtinha não, tá ligado? De, ah, colocar Não sei lá Fazer um shake De não sei o que, né? Se for fazer um shake Você tem que colocar pimenta